Um dos produtos mais pedidos por vocês, aqui quando eu falei de produtos baratinhos da compra que eu fiz, foi a água micelar da Ruby Rose, que é uma água micelar ultra. Ela é indicada para todos os tipos de pele, para face, lábios e olhos. É uma água micelar ultra e ela promete higienizar, suavizar, tonificar, hidratar e demaquilar a pele. Ufa! Ela faz tudo isso, Joyce? Faz, faz sim. Inclusive eu testei ela removendo um produto à prova d'água, que eu coloco um diluidor junto com a minha pastinha de sobrancelhas da Anastasia Beverly Hills e ela super removeu realmente o produto à prova d'água. Eu super indico ela e inclusive me perguntaram se ela também é indicada para peles sensíveis. E a minha pele é muito sensível nessa região aqui dos olhos. Eu utilizei, testei e posso garantir para vocês, podem ver que ela já está aqui. Já posso garantir para vocês que ela é muito incrível. Para algumas pessoas que têm pele extra sensível, dizem que ela fica meio avermelhada. Mas assim gente, para mim todos os tipos de água micelares deixam a minha pele a princípio avermelhada. Então eu não estranhei isso, porque logo em seguida já ficou ótima a minha pele e super demaquilada, tonificada, limpinha. Essa água micelar também contém 120ml, ela é incrível e eu vou fazer um super comparativo de águas micelares aí, uma batalha. Assim como teve dos fixadores e brumas fixadoras de maquiagem, que eu deixo o link aqui para vocês. Se tu ainda não conhece a nossa coluna de produtos baratinhos em um minuto, a gente tem uma playlist completa aqui no canal, que eu deixo linkada aqui no vídeo. E também nós tínhamos esse quadro anteriormente, mas ele não era de dica minuto. Se chamava Tombar, Divar e Lacrar. Se tu quiser ver algum produto que não tenha nessa playlist dos produtos baratinhos, tem na playlist anterior e todas elas vão ficar ao longo do vídeo aqui para ti. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já lembra de deixar o teu like registrado. Lembra de te inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para receber todos os vídeos que rolam por aqui. E esse foi o nosso produto baratinho em um minuto.